Música Vocês ouviram falar do assalto ao Banco Nacional? Música Opa, claro que sim Só falam disso recentemente Não há como não saber Não estou ligado Conte-me mais Não sei, patalinas Sobre o assunto O ladrão levou 55 mil libras da casa bancária Deve estar a dar uma descelerar por aí Tem alguma suspeita de quem pode ter feito isso? Música Esse sujeito é alguém rápido e ajo demais O assalto foi ontem e não viram pistas nem rastros algures por aqui Realmente, se for arte como está a dizer, fixe Já está longe e a polícia não terá um trabalho fácil Hoje o mundo é pequeno demais Deve estar milhas daqui Já pensou se alguém pudesse dar a volta ao mundo? É praticamente impossível Demoraria um longo período E eu duvido Eu consigo, senhores Não só dar a volta ao mundo Mas também faço em 80 dias É praticamente impossível, Frog Não só praticamente Teoricamente também Tem certeza disso, Frog? Claro que tenho Aposto inclusive 20 mil libras Apostamos 4 mil que não consegues Estás a brincar com fogo, Frog? Não ganhasse tanto dinheiro assim nas partidas de Wist para gastá-los assim Confia em mim Tem noção do que estou a propor Pareces esperto, Frog Quando voltares, quem garante que deixe a volta ao mundo? Deixa comigo, eu vou com o Frog Assim temos a garantia de que não vou fazer patota Pararemos amanhã para espartum É bom que esteja se preparando Fix, 3 de outubro de 1872 Acho que tenho nas mãos um dos suspeitos O nome é Filhas Fog Já estou a persegui-lo Inventou de viajar o mundo Mas creio que está fazendo para fugir Tenho quase certeza E assim começou nossa viagem Depois de irmos de trem até o sul da Europa Pegamos um paquete até Suíça, na África Foi a partir daí que comecei a sentir que estavam a perseguir-nos Mas não sabia quem nem porquê Depois de Suíça, partimos para Bombay, na Índia Novamente de paquete Logo em seguida, pegamos um trem para Calcutá E aí vem a sua primeira surpresa E não para guardar Acabaram os trilhas E tivemos que fazer a outra parte do percurso A pé No caminho Ouvimos alguém pedindo socorro E logo descobrimos que era um homem chamado Alva E acabamos por levar Alva Conosco durante a viagem Foi nosso parceiro De Calcutá Vamos para Hong Kong Logo depois para El Kohama No Japão Depois foi a vez de cruzar território americano Passando por São Francisco e Nova York Em Nova York, tinha mais uma surpresa Nada agradável Fix, achava que algum de nós Era um ladrão que focou o banco da Inglaterra E acabou prendendo nós três Mas felizmente, conquistamos de verdade Porém havíamos perdido tempo na viagem Chegaríamos um dia atrasados Chegando, percebemos que ao dar a volta ao mundo Havíamos ganhado um dia Ou seja, ainda dava tempo